Carro Mendes, de volta a Pomerode, porque eu tô no Brick Motos e Veículos, quero uma moto de qualidade, quero as mais incríveis motocicletas, então vem pra Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as melhores ofertas pra você, pra quem vem de Jaraguá do Sul, é a primeira loja da cidade, bem na entrada ao lado direito, não tem como errar, é Brick Motos e Veículos, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui no Brick Motos e Veículos, esta roda XRE300 Yamarali, o ano dela 2017, com apenas 700 quilômetros rodados, esta vem com ABS, por 18.500, apenas 18.500, agora olha só esta Honda Hornet, é uma 600 cilindradas, 2014, com apenas 10.000 quilômetros rodados, esta tem partida elétrica, mais freio a disco, por 34.900, apenas 34.900, mais uma super oferta, Kawasaki Vulcan, esta é uma 650S 2016, com apenas 4.600 quilômetros rodados, esta tem partida elétrica, mais freio a disco, por 27.900, apenas 27.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, mais uma super oferta, Indian Scout, esta é uma 1.133 cilindradas, o ano dela 2016, com apenas 28.000 quilômetros rodados, esta tem ABS, mais Banco do Carona, tem pedaleira, por 43.900, apenas 43.900, agora olha só que coisa linda, esta BMW S1000RR, 2013 é o ano, com apenas 11.800 quilômetros rodados, esta vem com ABS, por 57.900, apenas 57.900, mais uma super oferta, Suzuki GSXS, mil cilindradas, esta tem ABS, apenas 19.000 quilômetros rodados, o ano dela 2017, por 41.900, apenas 41.900, é Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, que tem as melhores ofertas para você, tanto na linha de motocicletas, quanto em automóveis, olha só a primeira oferta em automóveis, Chevrolet Cruze, este é um hatch 1.4, é um turbo, 2017, está impecável, por 86.900, apenas 86.900, agora para fechar as ofertas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos para você, esta toyota Hilux 2.7, é uma Flex 4x2, 2015, câmbio automático, com apenas 76.000 quilômetros rodados, por 89.800, eu disse, apenas 89.800, então quer fazer um grande negócio, está procurando uma motocicleta, ou quem sabe um automóvel, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as melhores ofertas, esperando por você.